e fala rapaziada que acompanha o trabalho de Cleiton dos Anjos Rei da Elétrica e rapaziadinha se sua moto tá fazendo um barulho essas bis pode ser esse o seu problema olha às vezes não tá lubrificando ele está fazendo um barulho se sua moto tá morrendo no meio da rua o que que acontece tá vendo essa engrenagem aqui rapaziada da bomba de óleo ela que é responsável por fazer a lubrificação a moto a corrente vai roda ela ela gira gira lá a engrenagem que dá bomba de óleo a bomba de óleo e faz a moto lubrificar veja aqui como é que ela tava olha aqui a nova já instaladinha no lugar tá vendo lá olha só como tava a velha veja aí ó vê se tem que tem ruim rapaziada de prestar achando pouco isso aqui rapaziada nessa peça aqui nessa flauta assim aqui em cima é uma borracha tipo uma borracha de nylon tá bom aí que acontece também tá rodando ferro no ferro aqui já tava jogando rodando ferro no ferro agora usando aqui na corrente com mão e não tava lubrificando fazendo os olhos esquisito e fazendo com que a moto morresse no meio da rua na rua achando pouco aqui também na flauta também aqui que aqui ó é como se rodasse assim ó ferro no ferro essa zoada tá vendo então esse também pode ser seu problema é aqui é fácil fazer a substituição fácil de resolver esse problema aí não vou tá mostrando para vocês como é que resolve porque é tema para outro vídeo mas é que chama que é rei e essa foi a dica aí sim que esse também pode ser o seu problema na sua moto tá morrendo no meio da rua fazendo um barulho esquisito e sem lubrificar chama que é rei rei работает elétrico nesse você pode confiar hahaha e aí e aí